Música Feliz sábado a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Davi. E hoje eu vou fazer a introdução do segundo episódio da série Sete Pequenos Capitais. Bom, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz Bem antes dos sete pecados capitais estarem no catequismo católico, eles já estavam na mente dos cristãos. Porque, antes de tudo isso mesmo, os monges já tinham espalhado eles na mente dos crentes. E em Tiago 3, capítulo 3, versículo 15, Espera um pouquinho, deixa eu achar aqui. Diz assim, Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Com o passar do tempo, os cristãos se perguntaram, Quais são as paixões básicas do ser humano? E depois de um certo tempo, descobriram a resposta. E viram que viram o nosso lado animal. Nosso lado, digamos assim, mais desumano de nós mesmos. Os sete pecados capitais chamaram tanta atenção do povo cristão da época, Que eles se tornaram um gabarito para a certificação de hoje em dia. Bom, o pecado de hoje, ao contrário do pecado da semana anterior, É um pecado que faz que a gente tenha uma visão de baixo para cima. Um pecado que você fala, Eu não tenho, quero ter o que as pessoas têm. Quero ter suas conquistas, sua aparência, seus bens materiais. Quero ser você. Eu quero que você não seja você mesma. Que você seja secundária em sua própria vida. Para que eu possa ter o que eu quero ter. Para que eu possa ser como você. Mas você não pode ser como você. Porque eu sou melhor que você. E essa é uma visão que depois que a pessoa invejosa tem. Dado essa breve introdução, Então, eu queria chamar o pastor Rafael aqui, Para pregar um pouco mais sobre a inveja. O segundo pecado do capital de hoje. Ai, ai, ai. Deus abençoe, Davi. Bom pregador, hein? Se acostumem que meus sermões sempre serão... As minhas introduções... As minhas introduções serão sempre os meninos aí. Muito talento. Linda introdução. E o... Eu vou pedir para o Roverson colocar minha projeção. Ele introduziu aqui falando sobre a inveja. Que é o segundo pecado capital. E dentro dessa minha lista existem outras listas. Pode baixar um pouquinho o microfone, Que está dando uma microfoniazinha aqui. E quando ele fala sobre inveja, Ele faz um paralelo com o primeiro pecado capital, Estudado ontem. E dentro do nosso conteúdo programático aqui de sermões, Essa série tem a intenção de trabalhar os sete pecados capitais. Sábado passado falamos sobre o orgulho. E hoje vamos falar sobre a inveja. Certo? E a inveja, ela é diferente do orgulho por quê? Porque no orgulho... É, não foi, gente. Tem que ter alguém ali para me ajudar. Ver se alguém... Agora foi. Ótimo. O orgulho, você olha as pessoas de cima para baixo. Eu sou maior e melhor do que você. A inveja é o contrário. Faz você olhar para as pessoas de baixo para cima. E hoje, vindo para cá, A Luísa, minha filha, falou, Pai, o que você vai falar hoje? Qual é o pecado que você vai falar hoje? Dos sete pecados capitais. E eu falei, a inveja. Aí o Samuel falou, Então, esse é o sexto pecado capital. Porque na cabeça do Samuel, Eu estou vindo do sétimo para o primeiro. A Luísa falou, não. Eu acho que... O Samuel falou, Eu acho que o orgulho é pior do que a inveja. A Luísa falou, não. A inveja é pior do que o orgulho. Porque a inveja faz pessoas matarem pessoas. E eles começaram a deliberar dentro do carro. Eu vou precisar de ajuda no clicker. Não está funcionando por alguma razão. Precisa alguém que fique constantemente lá no clicker para mim, por favor. Sim. Mas vai passando, porque eu não posso parar o sermão. Obrigado. Obrigado, Paulo. Existe uma linha tênue entre dois construtos que estão conectados com a inveja. Esse construto é a ambição e a ganância. A ambição é diferente da ganância. Não é igual. Tem gente que tem preconceito com quem é ambicioso. Ter ambição é bom. É bom você querer ser melhor, você querer estar melhor, ver algo ou alguém, e ambicionar ser melhor. Porque tem gente que parece uma água de salsicha, assim, sabe? Não tem gosto, não tem vontade de nada. É sempre aquela situação de não buscar algo. E essa pessoa que não tem certa ambição, geralmente ela gosta de olhar para a vida dos outros e criticar a vida dos outros. Ao invés de ela buscar as coisas dela, ela prefere buscar a ganância. Não tem nada a ver com ambição, tá? A ganância é o exagero da avolição. É a avolição endemoniada. É, eu não quero só um bom salário. Eu quero o salário do meu colega. E eu também quero o título dele. Isso é a ganância. É a vontade descontrolada. A ambição é bom. Eu lembro que quando eu estudava teologia, eu lembro que no meu primeiro ano sentei lá no banco do NASP Campus 2. Eu era ainda um estudantezinho, né? Sempre serei um estudantezinho. Muito obrigado, Paulo. Agora funcionou, rapidinho mesmo. Obrigado. Eu era estudante e no púlpito subiu o pastor T.J. Warren, que era o diretor do Hope Channel, que era a TV Novo Tempo nos Estados Unidos. E esse pastor foi pregar, e o tradutor era o pastor Valdeci Lima. E o pastor Valdeci Lima começou a traduzir, e eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Porque o Valdeci Lima é um intérprete de mão cheia. É fantástico. Ele era meu professor também na faculdade de teologia. E naquele dia eu fiquei admirando, admirando, admirei tanto o Valdeci que eu decidi fazer o que ele fazia. No dia seguinte, domingo, eu fui para a portaria, porque eu era um bolsista do NASP, fui lá para a portaria. Quando eu cheguei na portaria, eu já levei o meu dicionário. Porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês lá. Um alemão tinha dinheiro para pagar a minha faculdade. Então, o que eu fiz? Fui na biblioteca, peguei o dicionário e falei, eu vou decorar o dicionário. Ai, pastor, mas que metodologia é essa? Vou te dizer, metodologia nenhuma supera a vontade. Quando você tem vontade de alguma coisa, você aprende, você vai atrás. E essa ambição não é ruim. Eu lembro que no final do meu primeiro ano eu já lia sem dicionário. E o Valdeci era meu professor na faculdade de teologia. E eu falava, professor, um dia eu vou traduzir igual você traduz assim. E eu estudava inglês, estudava. Passavam pessoas na portaria, eu nem via quem passava, mas eu estava estudando inglês. Ele estava estudando. O ano passado, no meu último ano do doutorado, estávamos fazendo um módulo na Andrews, e vários alunos não tinham proficiência em inglês. E o pastor Valdeci estava fazendo a tradução. E aí, por alguma razão, por causa do filho dele, ele teve que sair. E aí pediram para eu traduzir. Aí eu falei, meu Deus, eu vou substituir o Valdeci Lima. Aí eu cheguei lá, é claro que eu já havia traduzido várias outras vezes na minha vida, mas não, eu estava ali fazendo o que o meu professor me inspirou a fazer. Meu professor me inspirou a fazer isso. Observe, existem pessoas que fazem algumas coisas para gerar inveja no outro. E existem alguns que fazem para inspirar o outro. É diferente, não é? O Valdeci me inspirou. E eu ambicionar ser melhor é bom, é divino. O ruim é a ganância. É eu não querer simplesmente desenvolver uma habilidade. É como se eu quisesse tirar de dentro do outro aquele dom que Deus deu para ele. Eu não preciso disso. Para que isso? Por que a gente faz isso? Faz porque a inveja está nascendo no seu coração. E ela nasce quando você começa a se questionar por que ele e não eu? Por que ele e não eu? Eu lembro que quando, na faculdade de teologia ainda, eu, quarto ano de teologia, vai se formar, aí a conferência geral entrou em contato com o NASP e falou assim, olha, a gente precisa de seis alunos para fazer um evangelismo no oeste da África. E lá estava eu disposto a ir. Só que tinha 120 alunos. Eu não tinha expectativa nenhuma de ser escolhido para o Capo de Sonar, porque eu não sou filho de ninguém. Minha mãe é a dona Áurea, você conhece? Não conhece, né, então? Não sou filho de ninguém. Eu sou um rapaz qualquer. E dos seis escolhidos, eu fui escolhido. Pasmem. Eu, o Daniel Lidic, o Jairo, o pessoal do Arautos e tal, e eu, o Rafael, com o meu dor de arroz. E eu não entendi, mas eu falei, obrigado, e eu vou. Ah, o Tiago Arraes, o Delmar Reis, todos os pessoal, do meu grupo, da minha classe, da minha turma. E lá fui. Só que, quando eu estava na sala, na hora que deram a notícia, eu vi que alguns colegas assim, olharam para mim e falaram assim, que absurdo. Tipo, por que ele e não eu? E eu fiquei pensando, por que não eu e eles? É interessante isso, né? Por que ele e não eu? Eu lembro que algumas pessoas me hostilizaram por isso, né? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu nem conheço ninguém, foi um professorzinho de evangelismo que eu tinha lá, falecido, o pastor Miranda, que falava assim para mim, enquanto eu queria desistir de estudar teologia, ele falou, Rafael, você prega de um jeito que alcança algumas pessoas que outros não alcançam. Então, não para, não desiste, Rafael. Você vai apresentar Jesus para muita gente. O pastor Miranda falava para mim. e por alguma razão eu fui lá, mas por que as pessoas têm dificuldade de aceitar que algo bom está acontecendo na vida do outro? Aí elas começam a questionar, por que ele e não eu? E aí ele começa a tentar se desdobrar para alcançar aquilo. E nessa tentativa de se desdobrar, ela começa a machucar a outra. Ela tenta desmoralizar a outra, ela vai tentar destruir, e aí ela começa a chegar à conclusão óbvia de que você é você e eu sou eu. E por mais que eu tente ser você, jamais serei você. E se você me tentar ser como eu, você vai falhar. A primeira coisa que eu falei para o Davi, ao subir aqui, eu falei, Davi, você vai lá e vai fazer aquilo que Deus deu para você. Você não tem que falar como ninguém mais. Você vai lá falar como você fala, porque você é alguém escolhido por Deus e Deus vai te usar do seu jeitinho. do jeitinho que ele falou que é o jeito que Deus vai usar ele para ele falar ao coração de muita gente. Não precisa ser como eu, não precisa ser como você. Não precisa. Depois de constatar o óbvio de que nós definitivamente não somos o outro, você não aceita que não é o outro e então você começa a sabotar o outro. É aquela história assim, a pessoa faz uma coisa muito boa, só que você não consegue enxergar o que é bom no que ela faz. E tudo o que ela faz, quando alguém vem falar com você, você fala assim, ah, mas, ó, mas, ó, eu conheço isso aí, isso aí não é de verdade, não. Está vendo esse casalzinho? Olha lá, olha lá. Está abraçadinho ali atrás? Mas eu sei que não é assim, isso é só para impressionar vocês. Gente, só para impressionar. Não suporta ver que o casalzinho está abraçado. Quer um abraço? Vem aqui dar um abraço para você. Você vai ficar com inveja, não, gente. Olha que bonitinho, fazendo carinho na mão. amém. Não faz mais que sua obrigação, é isso aí mesmo. Mas fica com inveja do casalzinho, não. Não precisa ficar com inveja que você está solteiro. Jesus era solteiro e estava tudo bem. Tem gente que não consegue entender que a sua, o seu não ter também é uma benção. A sua privação, a sua escassez também é uma expressão da vontade de Deus na sua vida. Então, não fique tentando sabotar as pessoas. Você só perde ao tentar sabotar os outros. A vingança é isso aí. A vingança, a inveja, na verdade. A inveja é ficar ressentido com a bondade de Deus na vida dos outros. Se a pessoa é ou ela tem, é porque Deus deu para ela. E por que você não consegue aceitar isso? Ah, pastor, é porque eu estou chumbado esse mês aqui. eu não suporto ver que o irmão comprou um carro. Você fica triste porque Deus abençoou alguém? E a Luísa hoje me fez lembrar do Caim. Falou, pai, a inveja é pior do que o orgulho porque a inveja gerou a primeira morte. Eu falei, Luísa, vou pôr você para pregar, filha. É isso mesmo. Observe bem, inveja, não é só, o Caim não ficou com inveja do Abel só porque a oferta de Caim não foi aceita. Ele ficou com inveja porque a de Abel foi aceita. Se o Abel tivesse também sido rejeitado, você acha que a reação seria a mesma? A gente fica com raiva quando não dá certo para a gente, mas mais raiva ainda porque deu certo para o outro. Meu Deus do céu, eu vou matar ele porque se eu não posso ter o que ele é, se eu não posso ser o que ele é, eu vou trazê-lo aqui para o lugar onde eu estou, o estado de não Deus. Eu vou trazer, eu vou matar ele aqui. É isso que a inveja faz com a gente. É isso que a inveja faz. Lembra a história de José? José era um filho que Deus escolheu para ser cabeça em Israel. E os irmãos de José não gostavam, até porque José era muito imaturo e ficava falando da sua proeminência para os seus irmãos e falavam, olha, eu estava no meio e os feixes se curvavam a mim. Ou seja, os feixes eram os irmãos deles. E os irmãos dele falavam, esse moleque é muito metido, cara. A gente tem que dar uma lição nesse moleque é muito arrogante esse José aí. O que ele pensa que ele é? Por que ele? Não eu. Por que ele? Então os irmãos de José, eles vão para matar José. e eles tentam matar José porque eles querem tirar de José algo que Deus deu, mas eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã, você que me assiste pela internet, se Deus te deu algo, ninguém vai tirar. Se algo que você tem, algo que você é, foi recebido por Deus, não adianta fazer macumba. Não adianta ficar com um mal olhado para o meu lado, pensamento negativo, isso não adianta. bate e volta porque se foi Deus que me deu, ninguém vai tirar, amém? Se foi Deus que te deu, ninguém vai tirar. Se foi Deus que te fez, ninguém vai destruir. É de Deus, José. Jogaram, tentaram matar o José, tiraram ele do poço, venderam ele como escravo, o escravo vira governador e depois de virar governador ainda eles vão lá pedir comida para aquele menino, para aquele rapaz que foi objeto de inveja. E a inveja gerou sabotagem, a inveja gerou a tentativa de assassinato e mesmo assim os propósitos de Deus se cumpriram, amém? Então não adianta ficar com inveja desse meu cabelo lindo. Não adianta. É meu, não é seu. O do Walter, por exemplo, muita gente inveja disso. Inveja. Para com isso, gente, deixa meu cabelo em paz. mal olhado, pata de nenhum bicho, nenhuma mandinga que você fizer. Eu tenho um problema com esses crentes que têm medo, que têm medo de magia. Que têm medo. Por que você tem medo, irmão? Por que você tem medo de que alguém olhou torto para você? Que alguém vai ter pensamento negativo sobre você? Para com isso. Deus conduz a sua vida. Você não é vulnerável aos sentimentos e atitudes alheias. Imagina se fôssemos. Vou te dizer, se o pensamento negativo dos outros sobre você tivesse efeito sobre a sua vida, não ia acontecer nada, porque ninguém pensa sobre você. Você está se superestimando. Pensam muito pouco sobre a gente. A inveja é esse ressentimento com a vontade de Deus na vida dos outros. Agora, inveja é um negócio que a gente tem com os nossos iguais. Por exemplo, eu não tenho inveja do Michael Phelps. Eu não tenho inveja do Bolt. Porque eu não sou um corredor nem sou um nadador. Eu tenho inveja de pares, de pessoas iguais a mim. Você vai ter inveja de um colega de trabalho. O pastor, um pastor tem inveja de quem? De um ancião? Claro que não. O pastor não tem inveja de um ancião. Um pastor tem inveja de outro pastor. Você chega para alguém e fala, nossa, eu estou ouvindo uma série que o meu pastor está pregando na minha igreja, chama Sete Pecados Capitais. Chega para um pastor. Chega para um pastor. Ele fala assim, olha, meu pastor está fazendo uma série e, nossa, eu estou gostando muito da série que ele está pregando. Se a pessoa for invejosa, você fala, tá, aí desce, sabe assim, o sapo de perna aberta assim na garganta? Porque tem gente que só de mencionar que alguém faz algo que alguém aprecia, a pessoa já se sente mal. Será que acontece isso com você? Lá no seu dia a dia, na sua casa? Será que você fica tendo inveja dos seus pares? Do seu esposo? Será que você tem inveja das pessoas que estão na sua casa? Será que você tem inveja de um outro ancião? Será que você tem inveja de uma irmã aqui da igreja? Não é possível, isso acontece na igreja do lado aqui em São Caetano, não acontece, não. Não é possível que a gente tenha inveja, mas, geralmente, a inveja é do amiguinho do lado. Inveja o talento do amiguinho, inveja o amigo do amiguinho, tem gente que não suporta ver você com seus amigos. sabe quando aquela sua galera, o seu grupo, ou aquela pessoa que você gosta muito, você está conversando aqui, o fulano do outro lado, nossa senhora, se eu pudesse arrancar os cabelos dessas serigaitas aí, não suporta, sabe por quê? Porque ela queria estar lá no meio. Não era mais fácil falar, pessoal, me chama também, por isso, o que você não vai fazer agora à noite? Posso com vocês? É muito mais fácil. por que que fica invejando a relação do outro? Geralmente, é assim, a inveja entre pares, e isso me lembra a inveja de Saúl para Davi. Davi foi ungido rei, e Saúl era o rei que não era mais rei. E Saúl fica nervoso, Saúl está ali possesso, ele está possesso literalmente. Saúl fica possesso por um demônio literalmente, e ele tenta matar Davi. sabe que tem vários tipos de possessão. Tem a possessão dessa pessoa que estribucha e fala numa voz estranha, faz coisas sobrenaturais, mas tem a possessão elegante, de terno e gravata. E que fala, nossa, sério, nossa, então, preciso fazer uma crítica, mas é construtiva, tá? Eu não quero ter o mal. Mas sabe, e a pessoa dá aquela apunhalada, e na hora que ela vê que a outra assimilou aquela crítica de forma negativa e machucou, se ela pudesse soltar uns fogos, ela soltava. Endemoniado. Sendo usado pelo diabo para machucar os filhos de Deus. Lembra de Pedro? Pedro está caminhando com Jesus, Jesus fala assim, o que dizem que sou? E Pedro fala, certamente tu és o filho de Deus. E Jesus fala, o Senhor falou da sua boca. eles andam mais para frente, Jesus fala, é necessário que o filho do homem seja pendurado no madeiro. E Pedro fala, não mestre, o Senhor não vai morrer, o Senhor não precisa de morrer. E então Jesus fala para Pedro, fala assim, arreda-te daqui. O diabo estava falando na boca de Pedro, tentando dissuadir Jesus da sua missão. Então tome cuidado, porque existem endemoniados elegantes. Existem filhos do demônio nessa terra que são usados pelo poder maligno para te machucar, para te colocar para baixo, para fazer você se sentir longe de Deus, para fazer você perceber ou chegar à constatação que você não tem chance. Que Deus não pode te alcançar. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã, meu irmão. Saúl tentou cravar Davi na parede com uma lança. Mas ele conseguiu? Não, porque se foi Deus que te elegeu, lança nenhuma vai te alcançar. Pode ter endemoniado no seu caminho, gente querendo te destruir, gente com inveja, gente que não quer aceitar a sua vitória, gente que se morde por dentro, porque enquanto eles voltavam da guerra, as mulheres gritavam, Saúl matou milhares no instrumento de três cordas. e as mulheres continuavam, mas Davi matou dez milhares. Poxa vida, você foi mencionado na música. Fique grato por isso. Por que que tem que invejar o outro que teve um sucesso maior? Mas se foi Deus que te elegeu, meu irmão, se foi Deus que te elegeu, nada vai tirar isso de você. Bom, a questão é que a inveja ela nos afeta. Todo pecado capital, ele é capital, porque ele gera outros pecados e Jesus pede para nós não pecarmos porque ele nos afeta. E como que a inveja nos afeta? A inveja nos leva para o lado errado da vida. Qual é o lado errado da vida? É o lado do desejo. É quando você fica no Instagram stalkeando a vida dos outros, vendo que a Lohana está em Portugal. o que ela está fazendo em Portugal? Oi, Loh. Feliz sábado. Tá Lohana em Portugal. Que o Lídio tem uma barba tão bonita. Fica, meu Deus, que barba linda do Lídio. Pastor, o senhor nunca vai ter, sua barba é falhada. Aí fica invejando a barba do Lídio e vive sempre querendo ser o que o outro tem, a roupa que o outro tem, as coisas que o outro tem, a esposa que o outro tem, o esposo que o outro tem. Deixa eu abrir aspas aqui. Gente, Deus nunca te manda o marido dos outros, tá bom? Fecha aspas. E a gente fica invejando as coisas dos outros e vivendo sempre no lugar do desejo. Isso paralisa a gente. Ao invés de caminharmos para conseguir o que queremos, a gente fica invejando o outro e se ressentindo porque Deus foi bom para ele. enquanto você podia estar se movendo. Vou te dizer uma coisa. Tem gente que já podia ter feito umas seis faculdades, mas ainda está olhando com inveja para a profissão do outro. Falei aqui em São Caetano, falei. Em constante movimento de ódio, de inveja, mas sem deslocamento. Porque é isso que acontece com aquele que é picado pelo bichinho da inveja. Ele vive do desejo e não desfruta do possível. O possível é uma bênção que ele não desfruta. A inveja gera a cegueira, a cegueira de enxergar o bom e o belo. Sabe aquela incapacidade de reconhecer que alguém é bonito? Você conhece alguém bonito? Mas tem gente que tem dificuldade de falar assim, nossa, você está tão bonita hoje. Ah, não consegue, né? Meu Deus do céu, essa minha três filhas magas desse jeito, o que que fez? Com certeza fez cirurgia. Olha, isso aí foi cirurgia, tenho certeza, não é possível, olha eu aqui, a pessoa está toda trabalhada no bisturi, e eu duvido que isso é natural, não é natural, aí a discurso, não é natural, porque não aceita que a pessoa está bem, deixa a pessoa bem. Minha, minha esposa quando começou a estudar medicina, nós já tínhamos três filhos, e ela tinha essa vontade de fazer, de estudar medicina, deu vontade nela, eu apoiei, falei, vai fazer, vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer. Com 33 anos de idade, ela passou no vestibular para medicina, estudando em casa, passou no vestibular, e muito dedicada, uma mãe fantástica, minha esposa, ela ensinou todos os meus filhos lerem, ensinou matemática para eles, minha esposa ensinou a bíblia para eles, de um jeito que eu não consegui ensinar. Minha esposa fez eu ter filhos, minhas filhas devem estar sentadas em algum lugar agora, quietas do lado delas, lá. Você não vai ver minhas filhas descontroladas assim, não, porque nunca teve espaço para esse tipo de coisa. A minha esposa ensinou eles fazendo culto todos os dias, minha esposa presente mesmo, fazendo uma faculdade de período integral. mas a gente já ouviu umas conversinhas mole, conversa de inveja. Só pode ser. Nossa, mas, meu Deus, aí eu não faria um negócio desse, imagina, você tem filhos pequenos, não é? Eu vou te dizer, minha esposa estando um período e meio em casa é mais presente que muita mãe que fica o dia todo na frente da televisão. Ou no Instagram, ou no WhatsApp. Entregando o filho para ser criado pelo Netflix ou pela... Então, eu estou muito bem com o que ela faz, como ela faz, e eu acho que eu não poderia ter escolhido uma mãe melhor para os meus filhos. Eu acho maravilhoso, tempo de qualidade, fantástico. Mas por que que tem que... tem que entrar na vida do outro, né? Precisa lá, fala, nossa, mas por que você está fazendo isso? Cuida da sua vida. Eu vou te dar um gatinho para você cuidar da sua vida e das sete que ele tem, quem sabe seja suficiente. A gente não precisa ficar interferindo na vida dos outros para falar o que é certo na vida dos outros. Ao invés de fazer isso, gasta essa energia, gasta essa emoção cuidando dos seus projetos. Cuidando das suas questões. Porque eu tenho certeza que são muitas. São muitas questões. A inveja rouba da gente essa capacidade de enxergar o belo e o bom. Alguém podia falar assim, nossa, nossa, parabéns, viu? Márcia, você tem uma habilidade relacional de conversar maravilhosa. Nossa, essa mulher é muito faladeira. Uma faladeira que só não consegue ver a coisa boa no outro. Inveja. Nos impede de enxergar o belo e o bom. Não tem capacidade de enxergar um rapaz que teve muito sucesso financeiro e falar assim, cara, que bênção, que bênção de Deus. Hoje eu estou feliz porque eu vi você, vi que você está bem. Louvado seja Deus, Deus tem sido bom com você e você também, não é por nada não. Mas você é esforçado também. Eu vejo o seu trabalho, eu vejo as coisas que você faz, a sua dedicação e não ia dar outra mesmo, ia dar certo. Por que a gente tem dificuldade? De fazer isso. Qual que é a dificuldade de ver o belo e o bom, aquilo que deu certo e positivar? Por que não? Rouba da gente também o mistério. Porque a gente não sabe por que as coisas acontecem. Aí a gente fica na internet, qual que é o segredo disso? Como que eu descubro o segredo de ser tal coisa, de conquistar tal coisa? Como se a vida tivesse segredos. E existe segredo sim, chama-se mistério divino. Você é o que é um pouco por causa da sua decisão, mas também porque Deus escolheu algo para você. Existe uma razão pela qual Paulo escreveu vários livros na Bíblia e André não. Porque André era menos capaz que Paulo, será? Não, porque Deus escolheu que Paulo fizesse aquilo e que Pedro fosse um grande pregador. Aí você fala André não tem valor, na minha opinião André tem grande valor porque quem apresentou Jesus para Pedro foi quem? André. Mas André foi escolhido luz, mas luz para se colocar dentro de uma caverna. Mas um ilustre desconhecido, como essa diaconisa, que varre quando está sujo, quando ninguém está vendo. Ilustres desconhecidos e o mistério da vida. Ela podia ser a pastora, estar aqui hoje, vendo, todos vocês, vendo ela pregar. Ela podia ser qualquer outra coisa, mas Deus escolheu algo para ela e ela cumpre fielmente a parte que lhe corresponde. Então pare de buscar destruir o mistério. Existe um mistério que a gente não sabe, Deus colocou assim. e eu aprendi isso com um irmão muito simples lá no interior de São Paulo, que ele me ensinou assim, falou, pastor, eu vou te explicar o significado de unção. Sabe o que significa unção, pastor? Uns são, outros não são, ele falou. Isso que é unção. Simples, vou te dizer, gente, existe uma sabedoria. Uns são, outros não são. E está tudo bem. Cada um é o que é. A inveja vai fazer você se autodestruir. Porque quando você gasta muita energia tentando destruir o outro, essa energia deixa de ser gasta na sua construção. E quando a gente não se constrói, a gente se destrói. E a inveja é o único pecado do qual ninguém se orgulha. O orgulhoso fala que ele tem boa autoestima. O cara que é guloso, o guloso fala que ele é um apreciador das iguarias. Ele vai dar uma mudada. A pessoa que é avarenta fala que ela é controlada. Não, eu sou controlado, eu sou uma pessoa organizada, o avarento. Agora, o invejoso, ele não reconhece que é invejoso. Porque reconhecer que é invejoso, é reconhecer que você é menor. E isso machuca mais ainda. E por isso que a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente está invejando os outros. Porque isso nos humilha ainda mais. Mas precisamos reconhecer e olhar para a gente mesmo. Será que estamos invejando? Queridos, cada um tem uma habilidade. Cada um tem uma aptidão. e cada um tem a sua limitação. Eu sempre digo, conhecer suas limitações é libertador. Para de fingir que você é bom em tudo. Você não é bom em tudo. Pode ser que na sua casa, você seja a pessoa que não deveria cuidar do dinheiro. Ixi, quem será que é, hein? Quem será aí na sua família que devia ser a pessoa que não deveria cuidar do dinheiro? Acho que todo mundo deveria saber mexer com o dinheiro. Isso é uma coisa básica, tá? Do ser humano e do cristão. Entretanto, tem pessoas que não têm tanta habilidade e talvez não tenha tanto controle. E aí, vai colocar a família em perigo? Não. Quem que é a pessoa que faz o projeto melhor para a coletividade? Quem que é a pessoa que tem mais habilidade? Essa pessoa que cuida. Não. Mas deixa aqui, eu vou fazer. Não, mas você é burro. Não dá. Não dá. Você é descontroladinho. Você não consegue entrar no shopping que você quer comprar. Você acha que tudo é consumo, não sabe passear sem gastar dinheiro. Para você, passeio, gastar dinheiro. Então, não pode ser você que cuida do dinheiro da casa. Mas isso é reconhecer uma limitação. E isso é libertador, porque você precisa agora viver uma vida que você não precisa fingir que você é bom. Eu não preciso fingir que eu sou isso. Eu não preciso fingir. Eu tenho limitações. Por exemplo, eu como profissional, eu tenho limitações. Vocês acham que eu faço tudo bem? Tudo 100%? Isso é uma loucura. Ninguém faz. Por mais que a pessoa tenha várias habilidades, nem sempre ela é 100% em tudo. E eu, como profissional, eu tenho que entender que eu tenho limitações. Uma pessoa com problemas psiquiátricos me liga. O que eu posso fazer por ela? Efetivamente para ajudar ela. Sejam sinceros. É encaminhá-lo para um profissional que tenha qualificação para cuidar dele. Agora, eu posso orar pela pessoa? Posso. Posso ser companheiro, ser legal? Posso. Mas eu tenho que reconhecer. Agora, imagina se eu começo a dar um de psiquiatra aí. Não, vou te dar aqui uma ritalina, vou levar no carro. Nem na minha Bíblia. Fazer um corte na minha Bíblia, colocar umas drogas lá. Vou visitar, eu já começo a medicar os irmãos. Não, eu tenho limitações naquilo que eu faço. E eu tenho também minhas potencialidades. Então, eu acabo investindo nas minhas potencialidades, porque é o que eu faço bem. E as minhas limitações, que Deus cuide. Porque eu tenho limitações e elas não são poucas. Sabe que reconhecer limitação é importante para o cristianismo. Existem adventistas do sétimo dia, não aqui em São Caetano, em outra igreja, que acreditam que de alguma forma serão perfeitos, incólumes, imaculados aqui nessa terra. e lutam para ser isso. E nessa luta para ser isso, acabam se frustrando, porque nós somos pecadores. E isso é uma condição, não é uma ação. Nós não somos, nós não somos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque somos pecadores. É um estado, é uma natureza. E a pessoa que vive lutando contra isso, vive tentando resolver problemas que são insolúveis, ela se frustra. Ela se frustra totalmente. Os filhos da inveja vão nascendo, então, na barriga, na barriga dessa criatura. E então essa criatura começa a odiar. Sabe o que é ódio? Tem gente que tem tanta inveja que desenvolve ódio pelo outro. Alguns chamam de ranço. Alguns falam assim, ah, meu santo não bateu com o dele. Falam assim, né? Mas no fundo, gera um ódio, é um sentimento de morte. Eu, quando era novinho na igreja, lá no interior de São Paulo, tinha um irmão que contava falando sobre a inveja. Em um reino, tinha dois invejosos. Dois invejosos, que eram amigos, mas por causa da inveja se separaram a amizade. E o rei não aguentava mais aquele bando de invejosos brigando sempre. E um dia ele juntou os dois e falou, vou resolver esse problema. Seguinte, ó, vocês dois invejosos. ele teve uma ideia. Ele falou, hoje eu vou trazer amor a esse reino. O que um de vocês escolher de presente, eu vou dar, só que para o outro, o seu adversário ali, o outro invejoso, eu vou dar o dobro. Então, escolha o que você quer e o que você quiser para você que eu vou te dar, eu vou dar em dobro para o outro. Aí um pensou, eu não vou escolher nada bom, porque se eu for escolher uma coisa boa, o rei vai dar em dobro para ele e ele vai ficar fazendo fusquinha comigo. Vai ficar jogando na minha cara que ele é melhor e tem mais do que eu. E o outro do outro lado, o outro pensou, vou ficar bem quieto, porque seja lá o que ele escolher, eu levo vantagem, depois eu vou jogar na cara dele, esfregando a cara dele assim, eu vou fazer isso. E o rei falou, gente, tem que escolher logo, vai acabar o tempo, ninguém queria escolher, até que um teve uma ideia, um dos invejosos, falou assim, eu tive uma ideia, o rei falou, pode falar o que você quer, que eu vou te dar e eu vou dar em dobro para o outro. Aí o invejoso falou, eu quero que o senhor fure um olho meu. Tem gente que prefere sofrer do que ver você bem. Tem gente que prefere ficar com peso no coração do que te dar o perdão. Tem gente que prefere ficar machucado por dentro do que ver você em paz. Inveja. Poderia se confundir com o próprio demônio que toma a nossa vida, que destrói as nossas relações, que destrói a nossa igreja, que destrói o nosso país, que destrói as nossas crianças. É necessário aprender, apreciar o que é possível. É necessário conseguir ver beleza na escassez. É necessário. O ódio é mortal e nasce da inveja. E depois vem o assassinato, que é filho também da inveja. E o assassinato não acontece só na faca e na bala. Acontece na palavra. Porque se a gente não consegue matar a pessoa, a gente mata a reputação dela. A gente sai no correio elegante, endemoniado, distribuindo conversas um pouco tóxicas e um pouquinho de pimenta na história daquela pessoa. A gente gosta de jogar uma coisinha para colocar uma suspeita de alguma coisa, porque você sabe que aquilo ali vai gerar um pensamento e esse pensamento vai gerar conversa em uma outra casa e essa conversa vai se espalhar e de uma hora para outra uma reputação começa a ser questionada. As fake news, os cortes, as edições da nossa vida. Essa história de fake news na internet é nova e de edições do que a gente fala, do que a gente faz. Esses recortes já existiam antes, só que eram feitas na porta das casas. no telefone, no orelhão. Eram feitas lá na casa da tia. Sabe o que a fulana de tal falou? Aí você vai e fala só um trecho do que ele falou. No seu tom, no seu tom, com a sua leitura, a sua interpretação do que foi falado. Inveja e tentativa de assassinato. A inveja também constrói essa nova ideia do maquiavelismo. Isso não é um neologismo, essa palavra existe, é uma teoria política baseada na célebre ideia do Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe, onde ele fala que os fins justificam os meios. O invejoso faz o que custar, seja o que custar para conseguir o que ele quer. O invejoso se corrompe, se vende, o invejoso fala mal dos outros, o invejoso puxa tapete, o invejoso não tem conduta moral, porque o que ele deseja é um próprio Deus. Então, por exemplo, se ele quiser ter razão em uma discussão, ele é capaz de inventar uma mentira. Se ele quiser prevalecer em um grupo, ele cria uma narrativa diferente, ele faz um motim, ele junta pessoas, ele conversa, ele mobiliza, ele faz lobby para conseguir o que quer. Isso lá na sua casa. Isso lá na sua empresa. E em outras igrejas. Aqui em São Caetano não tem isso também. A inveja também vai tirar a alegria, vai trazer alegria na desgraça. Sabe quando aquela pessoa chega na sua frente e tal, e fala que conseguiu uma grande coisa, ele foi promovido no trabalho dele. Foi promovido. Agora ele virou o chefe lá no trabalho dele. Aí você ouve aquilo, aquilo desce igual um caco de vidro na sua garganta. Porque você está 15 anos no mesmo lugar. E nem aumento tem recebido. E na verdade recebiam as advertências esse mês, porque você costuma chegar atrasado e foi merecida a advertência. E aí, um mês depois, chega a notícia. O fulano de tal foi demitido. Yes! Não sou só eu que estou lascado. Também veio aqui, fica se achando, falar para mim das vitórias dele. É bom mesmo, é bom para tosse isso aí. Isso é bom para tosse. É bom para aprender. Gente do céu. A alegria na desgraça é um sentimento satânico. Quando você tem alegria porque alguém está mal, isso você tem que se questionar. Esse sentimento não é de Deus, é o sorriso no canto da boca quando algo ruim acontece com um desafeto seu. Mas, gente de Deus, existe o remédio. E o sermão termina agora no remédio. O remédio foi lido pelo meu amigo Davi. Em tudo dá graças. O remédio para a inveja é a gratidão. Porque quem é grato não consegue invejar. O que é gratidão? É o sentimento que nasce no nosso coração quando a gente recebe algo que a gente não mereceu. Você é grato ao seu patrão ou ao seu cliente por pagar você pelo seu trabalho ou pelo seu produto? É grato? Não devia. Não devia ser grato. Porque se ele compra um produto, é uma relação de troca, ele está pagando o valor, você recebe. Você não tem que falar nossa, eu estou extremamente grato. Por quê? Não. Gratidão é quando a gente recebe algo que a gente não merecia. A gente não fez nada para conseguir. Então, muito obrigado, eu sou muito grato a você porque você fez algo que eu não merecia. Quando você começa a agradecer uma coisa que era merecimento seu demonstra que você está com um problema de autoestima ou você não valoriza o seu produto. Você não tem que agradecer por algo que é direito seu. Você não trabalhou? Recebe o seu salário e fala assim Boa noite. Por que esse sentimento de autocomiseração e de se colocar... A não ser que você é um péssimo empregado. É que combinou de fazer uma coisa e faz mal feito. Aí quando você recebe o salário vai e agradece mesmo porque você não merecia. Tem gente que se joga na escada para entrar no INSS e cria situação para fazer de tudo para continuar sendo pago sem trabalhar. Isso é pecado, tá, gente? Mas isso não acontece aqui. Gratidão ela vai gerar filhos também. Vai gerar o olhar sem viés. A gratidão não olha nem para baixo e não olha nem para cima. A gratidão olha com um sorriso no rosto. Porque ela recebeu algo que não merecia. E por isso ela sorri. Ela não olha ninguém para baixo, ninguém é menor, ninguém é maior. Eu simplesmente sou feliz porque eu recebi o que não mereço. A gratidão celebra o mistério. Nossa, eu recebi um dinheiro esse mês. Louvado seja Deus. Eu não fico perguntando Ai, meu Deus do céu. Quem que foi? Meu Deus, será que eu merecia? Ah não, não procura ninguém não. Pega esse dinheiro lá e faça algo bom na sua vida com esse dinheiro. Com essa bênção que Deus te deu. Para de ficar chato. Celebra a vida. Celebra seus filhos. Não fica chorando as pitangas na igreja porque seu filho é assim ou assado, seu marido é assim ou assado. Vai lá e celebra o que você tem. Celebra o possível. Celebra o possível. A gratidão está além do mérito. Você começa a descobrir com a gratidão que não tem muito a ver com o que você faz. Nem o que você é. Mas tem a ver com o que Cristo faz e o que Ele é. E todas as coisas mudam para a gente. A gratidão demonstra o nosso valor intrínseco, o que nós valemos independente do que somos ou do que fazemos. E por isso recebemos a graça. E nesse momento eu quero dizer para vocês quer tirar a inveja da sua vida? Lembra em tudo dá graças. Se o fulano não recebeu um aumento agradeça a Deus. Se você não recebeu um aumento agradeça a Deus. Em tudo dá graças. Mas eu não fui escolhido. Agradeça a Deus pelo propósito dele na sua vida. pare de se sentir vítima. Agradeça a Deus pela oportunidade de tentar de novo. Agradeça a Deus pela aprovação. Agradeça a Deus pela escassez. Agradeça a Deus pelo que é possível. Eu lembro que quando eu ainda era bem novinho vim para a igreja e eu fui levado para um acampamento de carnaval. Fui levado para um acampamento de carnaval e era dia 23 de fevereiro daquele ano de 1997. E naquele acampamento de carnaval as pessoas do acampamento do carnaval descobriram que era meu aniversário. E eles fizeram um bolo nesse acampamento de carnaval e se juntaram para cantar parabéns para mim. E eles começaram a cantar e eu confesso para vocês que eu tenho vergonha de aniversário até hoje. Quando eu era criança eu não tinha esse negócio de festa em casa. Ninguém fazia bolo para cantar parabéns para ninguém. Às vezes no meu aniversário por não ter expressão de afeto muita expressão de carinho naquele contexto todo. Às vezes eu saía da minha sala de manhã e esperava até umas 10 horas da manhã para ver se alguém lembrou que era meu aniversário e eu ia chorar na bananeira. Nas bananeiras do quintal da minha casa. Mas naquele acampamento aqueles irmãos fizeram um bolo para mim. Eles nem me conheciam. Enquanto eles cantavam parabéns eu chorava não de tristeza de gratidão. porque eu não achava que eu merecia que ninguém batesse palmas para mim. Dia 23 de fevereiro desse ano minha esposa falou não tem que fazer uma festa ela é assim ela gosta de celebrar. Só que eu tenho vergonha quando alguém se reúne para bater palmas para mim assim eu fico com vergonha. Até hoje eu tenho isso. Por alguma razão não se encaixa comigo assim mas essa eu falei assim não vamos fazer vamos comprar um bolo e vamos cantar parabéns. Mas hoje eu aprendi a fingir mais eu fico mas lá no fundo eu tenho vontade de sair correndo porque lá no fundo eu não acho que eu mereço eu acho sim que eu mereço de certa forma mas vou te dizer aquele aniversário foi mais significativo do que muita festa de arromba que existe por aí porque eu não achava que eu merecia agora agora quando a gente dá festa para os nossos filhos e eles criticam o bolo eles reclamam do presente que receberam e falta jogar na nossa cara isso não pode ser tolerado porque se a gente não aprende a ser grato nós vamos ser invejosos e destruidores de tudo e de todos precisamos aprender a apreciar o possível inclusive você maridão que a sua esposa ganhou uns quilinhos o louvado seja Deus coloca na balança e agradece traz um pouco de gordura de gratidão a Deus ela é sua seu marido ficou careca é isso aí foi isso que Deus te deu celebre o possível quero terminar esse sermão contando uma história que eu gosto muito eu gosto muito da história de história americana eu acabei morando muito tempo lá e foi um jeito de eu aprender inglês eu quero contar a história pra vocês hoje pra terminar o sermão do Charles Plumb o capitão Charles Plumb ele era um piloto era um top gun na época da guerra do Vietnã e o Charles Plumb ele ele participou de várias campanhas lá no Vietnã mas só que na na sua no número 75 ele estava sobrevoando o Vietnã e ele foi atingido por um tiro e que estava derrubando o avião dele então ele teve que ejetar ele ejetou abriu paraquedas e começou sobrevoar o norte do Vietnã de paraquedas só que o pânico começou a tomar conta dele porque os Vietcongs que estavam escondidos na floresta os soldados vietnamitas estavam lá e a floresta do Vietnã destruiu os soldados americanos eles não sabiam lutar na floresta e então ele cai os Vietnã triste e na hora que ele vai pedir o café você é porque era eu que dobrava seus paraquedas desde o treinamento até a gente ir para a guerra eu era o dobrador de paraquedas e o dia que a gente soube que o seu avião foi abatido eu fiquei pensando tomara que ele tenha ejetado porque eu dobrei direitinho para a queda dele e aí o Charles Plumb agradeceu e ele falou assim muito obrigado eu não sabia que você obrigado eu só estou vivo porque você dobrou meu paraqueda e ele falou assim mas você você marcava assim todos que você dobrava eu falei não não ficava marcando nada mas eu tentava fazer direitinho porque eu sabia que um dia alguém ia precisar isso eu fico feliz que deu certo para você Charles Plumb se tornou um dos palestrantes mais famosos dos Estados Unidos no período dele e toda vez que ele ia começar a palestra dele ele começava assim quem dobrou seu paraqueda hoje? quem é que dobrou seu paraqueda? hoje eu pergunto para a minha igreja quem é que tem dobrado seu paraqueda? seja grato a quem dobra seu paraqueda não se esqueça que existe alguém que tem preparado a sua segurança que tem cuidado que tem cuidado de você para de ficar se olhando como um prisioneiro para de ficar se olhando como um traumatizado agradeça porque você tem alguém que é fiel e que todos os dias dobra seu paraqueda direitinho quero que você feche seus olhos para agradecer o nosso grande dobrador de paraqueda Jesus Cristo grandioso Deus muito obrigado te agradecemos somos gratos a gratidão abunda em nosso coração porque o Senhor cuida de nós Senhor não nós não somos prisioneiros mais não nós não somos vitimazinhas não nós não ficamos mais concentrados nas nossas dores não a gente não se compara mais com quem está livre só porque a gente está preso a gente não se compara porque a gente não quer se machucar hoje Senhor nós queremos agradecer porque um dia alguém dobrou nosso paraqueda e se estamos aqui hoje isso é resposta a orações que nós fizemos no passado e que nós já esquecemos mas o Senhor respondeu muito obrigado tira de nós o demônio da inveja e que vivamos e que nós nos vemos